Bom dia, agora são 5 da manhã e a gente acabou de se arrumar e estamos indo para a nossa viagem de outono. E esse horário é outono ainda, mas gente, está muito frio. Meus dedos estão congelando, eu estou com 3 blusas, cachecol e estou morrendo de frio. E o lugar que a gente vai é bem mais frio que aqui, porque é montanha, né? Então, estou lascada, acho que vou passar frio. Caramba, que não combine para comprar alguma coisa para tomar café. Eu e meus comprimos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é um desafio até pra andar. E aqui tem uma lenda que quando você vem... Aqui você tem que contar essas estátuas. E fala que quando você vai, dá um valor e quando você volta, dá outro. Eu e a Luana contamos. Eu contei um valor e a Luana contou outro. Bizarro, né? Agora o Aquil tá contando pra ver se o dele bate. Mas o negócio é mó estranho, né? E aí A CIDADE NO BRASIL Vem nesse restaurante para comer o tradicional prato daqui, que é o Yubá A CIDADE NO BRASIL A gente parou nesse laguinho aqui, olha que lindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa parte sai a água quente e as fumacinhas saindo Aí essas casinhas eu acho que fica as bombas que puxam as águas para elas não saem, eu acho Olha a fumaça saindo da casinha A água está saindo fervendo daqui e tem os patinhos Olha isso gente, os patinhos nadando e na água fervendo Você é louco E aí, é quente ou não? Ah é Dá, dá, é intolerável Intolerável Olha a fumaça saindo A fumaça saindo na água é pior É? É Do que pegar a pele É Você acha que é fácil tirar uma foto boa? Três fotógrafos e uma modelo Três fotógrafos e uma das mãos Tchau 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 Agora a gente veio aqui no lugar onde tem uma cachoeira e um café de frente com a cachoeira Parece ser bem bonitinho A conveniência de frente com a cachoeira Olha que lindo E um cafezinho Nossa, está muito linda com as flores de outono Olha que bonitinho Olha que bonitinho Meu, é muito lindo Olha, aquela hora a gente estava lá em cima Agora a gente está aqui nessa parte de baixo É muito, muito lindo Coisa mais linda Nossa, muito linda Olha que delícia que tem aqui Amigo É só olhar onde tem comida que você encontra Olha eles ali Vou comer essa sopinha coriguiri aqui Aí tem essa maquininha Você coloca o dinheiro E aperta esse Olha a vida aqui Tem umaرتaba Um restaurante Aqui Marinha roomzinha , Sérgio Henrique Olha, tem umas cervejinhas diferentes aqui da região E o macaquinho típico daqui Pra você tirar só as ceirinhas de ouvidos Estamos vendo aqui o zoom Umas bolachinhas bem bonitinhas de Niko Aqui tem uma paradinha onde tem vários ameagues, tem restaurante E olha essa vista Pra qualquer lugar tem uma maquinha de refrigerante Não é do nada Tem essas biquinias E aí E aí E aí Olha essa fila para pegar um ônibus de volta. Você está tão linda com essa toquinha, está muito frio, muito frio, que sobrinha de milha gostoso. Comprou aqui uns ingressos para poder ver um show de luz, na verdade não é um show de luz, é uma iluminação em um parque. Que lindo! Nossa, o negócio é bonito! Nós viemos aqui num parque que tem as florezinhas de outono, né? Só que agora à noite eles acendem, fica a coisa mais linda. Eu estou apaixonada! Dá mó medo de cair aqui, porque só tem umas luzinhas no pé e as luzes da árvore. Mas já escorriu umas três vezes, porque é meio irregular. Dá para acreditar que aqui é mais sim, né amor? Olha, está bem cheio de gente aqui. Muito lindo! Muito bonitinho, gente! Eu amei me conhecer esse lugar. Paga 500 leões. E o lugar é muito lindo. A galera indo embora. Deixar? Vamos colocar a galera indo embora também. Sem mim? Sim, não sei. Nós chegamos agora aqui no hotel para fazer o check-in. Daí a gente vai procurar algum lugar para comer. O hotel para tirar de casa. Então, eu vou captar abrir o carro, ok? Vamos lá. Vamos lá. A gente pegou um bem pequenininho, que é só pra dormir mesmo, aí com duas câmaras de solteira. Deixou as coisas no hotel e a gente veio aqui no centro de Xenomia pra procurar alguma coisa pra comer. Olha esse restaurante que bonitinho, gente. É um barzinho, ó. Olha o outro ali, deixa eu ver. Né? Acho que tá tendo alguma festa aqui. Quase queria matar a gente do coração. A gente parou nesse chinês aqui, acho que a gente vai comer nele mesmo, né? A gente achou esse restaurantezinho chinês e a gente tá aqui nas mesinhas. Olha que bonitinha. Bem na frente da nossa mesa. Primeiro prato. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Amém. Amém. Amém.